Reis da Resenha Fica pra quem Você acha que Serve essa mensagem De que o São Paulo é o maior clube do Brasil Essa é uma discussão muito grande Estamos aqui com o diretor de futebol do São Paulo Carlos Belmonte Não é novidade chegar aqui na Jovem Pan Prazer é meu Prazer é meu Prazer Chacon, prazer Vampeta O Vampeta Você falou do maior time do Brasil Mas o Vampeta não jogou lá E se jogasse Se jogasse lá ia ajudar muito Você jogou muito a bola Eu reconheço tanto que você vê que agora vai ter O novo formato do Mundial de Clubes No ano que vem E Eu como ex-atleta As validade e tudo Aqueles momentos que a gente joga Mas de fato o São Paulo não está no Mundial de Clubes Porque o São Paulo é Tricampeão Mundial, é um dos principais Você vê aí o Botafogo Com esse sonho de ir ao Mundial Atlético Mineiro E o São Paulo é um dos maiores Que podia estar ali tranquilamente Você vê que o Inter Miami foi convidado Porque tem o Messi e o Soares E nem vai ser o campeão do MLS Então eu dentro da minha carreira Como ex-atleta Eu sempre sentia muito daqueles valores De estadual E depois meu brasileiro Mas o São Paulo que Bota Corinthians Inter Grêmio Fluminense Cruzeiro E os outros times no Brasil Na pista pra querer ganhar Libertadores e ir pra Mundiais É verdade O São Paulo é o que proporciona isso Essa rivalidade É isso aí Ô Monti Vamos falar bastante sobre Esse São Paulo atual Esse São Paulo passado Sua história com o São Paulo Sua trajetória Vamos falar bastante sobre tudo isso Mas é Você concorda? É um pecado o São Paulo não estar Claro que depende do resultado esportivo Era mais difícil Era mais complicado Pelo ranking O Comembol já não estava Até por tanto brasileiro Que estava já classificado Mas é um pecado O tamanho de São Paulo Não estar no Mundial O maior campeão mundial brasileiro É A gente fez um esforço máximo Porque a gente conversa Isso é uma dor do elenco até agora Porque a gente saiu com o Botafogo Teve tudo pra passar Teve tudo pra passar E depois era o Pinharó A gente achava que dava Era pra gente estar na final E se ganhasse Estar no Mundial Então era um objetivo nosso Objetivo do elenco Foi por pouco ali no jogo do Botafogo A gente podia ter vencido O Botafogo é um grande time Mas enfim Esse é o regulamento No confronto contra o Botafogo Eu acho que o São Paulo Só foi mal no primeiro tempo No Rio de Janeiro Perfeito No primeiro tempo Era pra gente virar E no Rio Você poderia ter votado com uma vitória Que foi a cabeçada do Calé Foi um chute Acho que foi um chute Que acabou subindo A mesma coisa no segundo jogo Acho que você está perfeito Porque assim O primeiro tempo com o Botafogo A gente podia ter ido pro intervalo Perdendo de uns três No segundo tempo A gente equilibrou Foi melhor Podia ter vencido o jogo Com o gol do Calé E aqui no Morumbi Eu acho que o primeiro tempo O Botafogo começou melhor Depois a gente dominou O segundo tempo A gente foi muito melhor Teve uma chance de passar É aqueles vacilos Mas a gente estava conversando em off O futebol é exatamente isso E é apaixonante por conta disso É isso Isso é o futebol Isso é o futebol Então a gente tem que também entender E torcer para os times brasileiros Que façam uma boa campanha no Mundial É importante no futebol brasileiro Que os times vão bem Porque a gente mostre Que a gente é capaz também De disputar Porque não é fácil Com o poderio dos times da Europa Que façam um bom papel No campeonato mundial É importante para o futebol brasileiro Quando você chega ao São Paulo Pelo convite do presidente Casares Qual foi assim Quando você chega lá Que uma coisa É como ver no clube Torcer e ir E você É convidado a ser o dirigente E ver tudo aquilo lá Qual foi a maior dificuldade O São Paulo tinha Ou tem Ou vocês estão tentando consertar Então vamos pensar assim Primeiro E não é porque eu estou aqui Na Jovem Pan Eu sempre digo Que o que eu aprendi a fazer Na minha vida Primeiro na Jovem Pan Depois nas minhas empresas É gestão de gente É dirigente cara É me dar bem com as pessoas É isso que eu sempre fiz na vida Então quando eu cheguei lá O que eu achava A primeira coisa como dirigente Eu tenho que estar próximo dos atletas Entendeu? A razão de ser do futebol São os atletas Eles que jogam Eles que ganham 60 mil pessoas Vão no estádio Ver os 11 caras Que estão vestindo a camisa Então é ali Que está o negócio Então Eu vim muito preparado Para o que eu ia encontrar Porque eu já era um cara ligado ao esporte Primeiro no jornalismo Depois no esporte Eu montei um projeto Vitorioso no São Paulo No basquete O Júlio me trouxe Para o futebol Por causa daquele Primeiro projeto Então eu cheguei lá Eu não tive muita dificuldade O que eu achava E que é o que a gente construiu Ao longo desses Desses anos É que já que eu não tenho dinheiro Eu tenho que ter gente com fome Jogador com fome E jogador com fome Não é só jogador de time Menor Não é isso O cara que quer ganhar O Rafinha Por exemplo Que a gente conversou um pouquinho Antes aqui O Rafinha Chegou ganhando tudo E com fome De ganhar mais O cara já é acostumado a ganhar Acostumado e quer ganhar Porque às vezes o jogador Tem um jogador que ganhou E acomodou na vitória Ele não Ele queria ganhar mais Ele queria ganhar mais E isso Sem dúvida nenhuma É o que a gente pensou Para o elenco E por isso que a gente conseguiu Nesses quatro anos Três títulos Cinco finais O que para um time Que ficou dez anos Sem ganhar Era importante Talvez seja Meio ruim Para você falar Dessa forma Ou confirmar isso Talvez você tenha Também uma visão diferente Mas eu vejo O elenco do São Paulo Como o elenco Que está longe de ser O mais brilhante Tecnicamente No futebol brasileiro E isso não é Nenhum demérito É entender talvez A situação do São Paulo De poder de investimento E tudo mais Poder dos outros De investir também Mas é um elenco competitivo Isso eu acho Que ninguém pode discordar É isso Na verdade O que a gente apostou O tempo inteiro É no elenco competitivo Não importa Se o jogador É tecnicamente Espetacular Como nós temos O Lucas Tem o Luciano Os jogadores que são Muito técnicos Tem jogadores Menos técnicos Mas com mais dedicação Mas todo mundo Tinha que ter fome É isso Você quer jogar no São Paulo É aqui que você quer É aqui que você acredita Então vem pra cá Se o cara Eu brinco E isso também Não é nenhuma crítica Individual A jogadores Eu brinco muito Que quando eu cheguei No São Paulo O Vampeta Entrando ali no túnel O time que eu encontrei Naquele momento Se eu chegasse Se o jogo Tivesse terminado E eu não soubesse O resultado E visse os caras Descendo Eu não sabia Se ganhou Empatou Ou perdeu Não passava Não passava Hoje cara Sim Eu não preciso assistir O jogo Eu sei se o time Quando eu descer do campo Se ele ganhou Empatou Ou perdeu O Vampeta É do vestiário E sabe disso Clima de vestiário Amigo É Quando você perde Tem que ter dor Tem que ter dor E tem que ter briga Tem que ter discussão É do futebol Cara Você quer jogar Tá vestindo uma grande camisa É isso A gente sabe O tamanho O tamanho que é o São Paulo É isso Por exemplo Eu tava vendo O São Paulo Qual é a dívida Hoje do São Paulo Hoje a dívida Do São Paulo Deve fechar O ano Na casa Dos 800 milhões E aí você Saiu um projeto Pra próxima temporada É isso É um projeto O Júlio fez um projeto De um fundo Que a gente buscou Um recurso maior No fundo Pra quê? Pra fazer um alongamento Da dívida Então com esse dinheiro Do fundo Você consegue quitar Algumas dívidas bancárias Que tem juros mais elevados E prazo de pagamento menor Com o fundo Ele consegue quitar Esses valores E ganhar um alongamento No pagamento Pra quê? Pra que você ganhe fluxo de caixa O fundo não vai pagar a dívida O fundo vai te dar Fluxo de caixa Junto com isso Pra que você tenha O dinheiro do fundo A gente teve que fazer o quê? Algumas situações De redução De folha de pagamento De redução de investimento Ou seja Diminuir pra que esse ano A gente O Júlio já falou ontem Inclusive A gente vai ter Um déficit importante Nessa temporada Mas a nossa expectativa Eu acho que nessa casa Nesse patamar Perto de 200 milhões E a ideia É que no ano que vem A gente tenha Um superávit Ah, de quanto? 40, 50, 60? Vamos ver Mas é ter um superávit Pra que a gente possa começar A reduzir A dívida Não é fácil Porque Hoje A gente já não tem Um poderio grande De investimento São Paulo, por exemplo Nas duas janelas A gente foi o 12º investimento Do campeonato Dos 20 do brasileiro Nós somos o 12º investimento Nós temos hoje A nona Oitava Nona folha De pagamento Dos times do país Então a gente já não tem Uma grande gordura Pra queimar Por isso a posição No campeonato brasileiro É vista talvez Como muito positiva Exatamente por conta Dessa folha É isso A folha indica Mais ou menos Onde você pode estar Cara, assim Não tem segredo Futebol não tem segredo Tá aqui o Vampeta Que jogou futebol Não tem segredo, amigo Os melhores jogadores Os times melhores Custam mais É normal É assim O Botafogo aí Você vê que tá com dois jogadores É isso aí o Botafogo São os dois jogadores Mais caros da história Do futebol brasileiro O Luiz Henrique E o Almada Porque tem um Um cara por trás Que o Botafogo Mesmo próprio Ele não teria essa condição De fazer esse investimento Eu Aqui na Pan A gente Quando começa As competições Quem são os favoritos Ao título Quem vai cair Tem aqui Os debates Eu sempre coloquei O São Paulo Entre os seis Primeiro E coloco o São Paulo Assim Pra ele enfrentar Um Botafogo Um Flamengo Que são equipes Palmeiras Que investem O 11 contra 11 Vai pro pau Em cara Agora competições Quarto e domingo Pra ter o elenco grande É o banco também Aí é o banco É diferente Uma diferença muito grande Às vezes até de característica Eu falo sempre pro Bruno Prada Que eu digo De 11 pra 11 Dá pra encarar Vários clubes no Brasil Dá pra encarar um ou outro Agora Uma competição De 38 rodadas E dentro dessa competição Que é o brasileiro Você tem Copa do Brasil Você tem Libertadores Outra competição Aí é diferente É por isso que o São Paulo Hoje tem focado mais nas Copas Porque vê uma realidade maior Ou uma possibilidade maior De sair campeão De uma Copa Do que hoje Do brasileiro Sendo bem realista De que o brasileiro Hoje tá um pouco mais distante Não, mas na verdade Eu falo muito isso Não existe isso Eu não sei como são os outros clubes No São Paulo não existe isso Porque não dá nem tempo De pensar assim Não dá tempo de pensar Não, peraí Vamos focar na Copa E não no brasileiro Porque aí você Como é tudo muito equilibrado Aí você cai fora Nas oitavas da Copa E aí? Você focou na Copa E o brasileiro? Não é Na verdade No futebol Com tanto jogo É dia a dia Puta, peraí Avançamos na Copa Beleza Vou mais um pouquinho aqui Vou tirar Como eu tô no brasileiro? Ah, tô ali em sétimo Oitavo Não tô correndo risco Tiro os jogadores aqui Sigo na Copa Ah, parei na Copa Põe um pé um pouco mais no brasileiro Peraí Esse jogo aqui é importante No brasileiro Vou ter que dar uma forçada No elenco Pra ficar na Copa Não dá pra você pensar Não dá tempo Um exemplo Vai onde vai A gente vai ter aí no sábado Que é o Atlético Mineiro Jogando uma final de Libertadores No qual se ele não ganha Ele fica de fora de tudo Pra temporada que vem É isso Por causa do campeonato brasileiro Vai só pra Sul-Americana Vai só pra Sul-Americana E o nível de investimento É pra Libertadores Não é pra Sul-Americana É isso Então não dá Não dá É verdade Não é conversinha Não dá Você vai indo Peraí, vamos lá Estamos indo bem aqui Quando eu entre de campo Eu quero ganhar A gente quer ganhar tudo Aí vamos ver onde vai Vamos ver onde chega Mas tem as limitações Em que você tem que dosar cansaço É isso E aí O dosar o cansaço Mexer no time Ele não tá ligado Hoje em dia No que você tá priorizando Tá ligado no que Porque é um absurdo É um absurdo O calendário Do futebol O jogador tem que jogar 70, 80 partidas por ano Não é humano A realidade é essa Não dá Como você quer que o futebol brasileiro Cresça do ponto de vista técnico Com os caras jogando Quarta, domingo Quarta, domingo Quarta, domingo Quarta, domingo E num país Que é gigante É maior que um continente Com clima Você vai jogar em Porto Alegre Com 10 graus Com baixa umidade E vai jogar em Fortaleza Com 34 com umidade É É Então assim, cara É Você vai mexendo no elenco De acordo com o que Os dados te mostram Se eu botar Vai estourar Vou tirar aqui E vou pôr outro É assim Então já se sabia Então o calendário A gente já sabe há anos Que é um problema E vem sendo batido A CBF já deu o calendário Exato Principalmente os técnicos Estrangeiros Vem Batendo muito nessa tecla Eu acho isso muito importante Acho que todo mundo Deveria abraçar isso E cobrar Mais resultados Mas já se sabia também Que 2025 Seria bem complicado Saiu a tabela Um horror Terrível Certamente Para planejamento E o São Paulo Vai estar em Orlando Sabendo que seria diferente Sabendo que seria complicado O ano 2025 Nessa parte do calendário Onde que o São Paulo Viu vantagens De estar em Orlando Quais são os pontos positivos Que fazem Justificar Essa pré-temporada Por lá As vantagens são muitas Primeiro que a gente precisa E é necessário É internacionalizar a marca Isso é fundamental Para o São Paulo Hoje o nosso patrocinador É dos Estados Unidos É a New Balance Então é importante Para a gente Estar no mercado americano A segunda questão Para um time Que depende Do coletivo Manter os jogadores juntos No começo da temporada É muito importante Por quê? Porque chegam Três, quatro jogadores Saem outros cinco, seis Eu preciso E como eu não tenho Tempo de fazer nada Eu manter Durante 15 dias Os jogadores Todos juntos Nessa pré-temporada Faz com que eu ganhe Mais de um mês Do ponto de vista Do entrosamento Do elenco Outra coisa Que as pessoas esquecem É que o Brasil E São Paulo Em janeiro Na temporada passada Pré-temporada passada Nós perdemos 36% Dos treinos Por causa da chuva São Paulo chove Muito em janeiro Então na pré-temporada O que acontece? Você prepara tudo Você prepara tudo Para ir para o campo Não deu Não dá Eu não posso levar Os caras para o campo Encharcado Porque eles ainda Estão em um processo físico Que eu vou correr Muito risco Esse é o número Que São Paulo fez De 36% Dos treinos Os treinos de campo A gente perdeu Por causa da chuva Aí teve que ficar Na parte interna Física É isso Então veja só A gente vai Por que está indo para Orlando? Lá não chove Isso é um dado importante Interessante Não chove Nesse período não tem chuva É inverno Inverno Pouca chuva Isso também ajuda Então são vários fatores Que a gente avaliou Claro que Nós não esperávamos Esse é outro problema A gente sabia Que tinha o Mundial Sabia da gente Mas a gente não achava Que ia se parar O campeonato Durante o Super Mundial Super Mundial A gente até achava Isso A gente até conversou Que era possível Adiar os jogos Entre as equipes Fazer uma tabela Que por exemplo Vamos dizer lá Vai estar Palmeiras E Flamengo Então durante o Mundial Adiava o jogo Palmeiras e Flamengo Fluminense e Flamengo Palmeiras e Fluminense E depois você ia Adequando ao longo Da temporada Esses jogos Não pararam o campeonato De todos os De todos os demais times Então a gente achava Que não ia ser Bom Mas foi assim Então agora A gente deve Nossa ideia é Fazer O primeiro jogo Do Paulista Com um time Mesclado Nós devemos Mandar o jogador O que nós esperamos Estrear no dia 19 A gente quer Trabalhar aqui O jogo do dia 15 Do começo do Paulista A gente jogue Uma data à frente O jogo do dia 19 Da rodada do 19 É um dia que eu vou Estar jogando com O Flamengo Provavelmente lá Nos Estados Unidos Esse jogo Eu devo treinar o time No dia 18 17 E mando 10, 12 jogadores De volta já Para estrear no Paulista Junto com alguns meninos Da base O outro time Joga lá contra o Flamengo E depois Dia 23 Já está todo mundo reunido Eu não perco o treino E consigo E a gente tem A gente está vendo aí O exemplo De João de base O Palmeiras ali De Moro Do lado com vocês Lógico Sem treinamento Do São Paulo Da base Está em Cuti Do Palmeiras Está em Guarulhos E o Palmeiras Se fortaleceu muito Com venda de jogadores Atletas de base Então o exemplo É o Edu Hendrick Tem o Estevam Luiz Guilherme E a divisão de base De São Paulo Como está? A divisão Você está falando Do Biasoto O Biasoto está lá O Biasoto está lá O Flamengo Está por muito tempo O Flamengo É um excelente profissional É o executivo lá O que eu falo Da base É o seguinte É aí que pode dar Esse gás É isso Nós temos usado No time profissional Em torno de 40% Dos atletas Da base Num plantel De 32 jogadores Não são os formados Tão recentemente Não Muito recentemente Moreira Rodriguinho Ah sim Mas não são aqueles Que ganham mais espaço Ou tem mais minutagem Só uma Mostragem maior Aí a questão da minutagem Qual é a diferença Do Palmeiras Usando o Palmeiras Como exemplo Sim Eu posso usar o São Paulo Também Lembrar o São Paulo De 85 Rapidamente aqui Naquele em 85 Subiu Miller Silas Márcio Araújo Sidney Só que eu tinha No elenco principal Oscar Dario Pereira Pita Careca Não tem muito o que fazer Entende Eu tinha uma sustentação Porque o Estevam Se encaixa rápido Porque o Eidric Se encaixou Porque os meninos Do Palmeiras Se encaixaram É isso Tem um elenco campeão Que segura Que segura A onda Dos meninos Que estão chegando É mais fácil Entrar o menino Num time Que está ganhando A gente tem Como eu não tenho Recurso Para a contratação Nós temos que montar Um elenco Mais competitivo Então A entrada do menino É mais complexa Mesmo assim Entrou o Beraldo Que nós vendemos Entrou o Diego Que a gente Entrou o Pablo Maia Entrou o Pablo Maia Maia era para um Que provavelmente Não estaria mais no São Paulo Se tivesse jogado Então assim Estava na seleção E o Pablo E o Pablo tem uma história Interessante Porque até onde eu lembro Na copinha que ele jogou 2022 É isso O gol que o São Paulo Toma do Palmeiras Foi a falha Foi a falha do Pablo Só que aí você olha Toda a trajetória do Pablo Capitão Ininterrupto Durante a base E se tornou Um puta de um jogador O Alex conta uma história Muito boa A respeito do Pablo Na base O Alex chegou lá na base Para trabalhar Não conheço ninguém aqui Reuniu a molecada Só essa passagem do Alex Ele vem de um e pau Fantástico O Alex é um cara fantástico Está na Turquia Voltou para lá Fantástico Ele reuniu todo o elenco Todo o molecada E falou o seguinte Estou chegando agora Não sei quem são Os jogadores aqui Vocês vão votar Para o capitão Vão votar para o capitão Faz um papelzinho aí Vota Tinha 23 moleques 22 votos para o Pablo Só um não Que foi o dele Ele votou no outro Aí ele falou Ele liga para a gente E fala Tem um menino aqui Que tem alguma coisa De diferente 22 moleques Votaram nele para o capitão Alguma coisa ele tem Então o Alex Eu acho que foi uma pena Falei isso várias vezes Foi uma pena A gente estava preparando o Alex Para ser treinador do profissional Ele saiba para o Havaí Ele saiba Ele achou Ele queria esse espaço mais rápido Ele que A gente achava que precisava de mais um ano Um ano e pouco O que a gente dizia Alex eu não sei Quando vai cair o próximo treinador Do profissional Mas daqui um ano O que cair é para você É você Dali para frente Dali vai ser você Só que ele já queria ir para o profissional Ele acabou saindo Mas cara O Alex nos ajudou muito Na formação do Beraldo Na formação do Pablo O Alex foi um cara importante para a gente E eu não tenho dúvida Que tem potencial para ser um técnico E é um cara que vocês cogitam um dia Se precisar Cara sempre A saída do Alex do São Paulo Pelo amor de Deus Eu não estou falando isso Porque eu acho Você entendeu Entendi claro O Alex é um cara Portas abertas Tem portas abertas do São Paulo Porque o trabalho que ele fez na base Foi muito bom E a relação com a gente É excepcional Legal O Alex é importante O Zubeldia Conta aí Fala um pouco Cara O Zubeldia Eu me amarro quando eu vejo ele na beira do campo Ele deu o carrinho Ele entra Bota aquela meia Lá O Zubeldia O Zubeldia No dia a dia O Zubeldia É aquilo lá no dia a dia Ele é querido por todo o funcionário Ele é querido por todo mundo Todo mundo gosta dele Ele trata todo mundo muito bem Engraçadíssimo no treino No treino Porque aquele carrinho que ele dá quando sai gol Ele dá no treino Então ele está treinando lá O cara pega a bola e vai Bum Dá um carrinho lá no meia Não Aqui Ele é intenso pela natureza dele É um cara Espetacular no trato Não tem problema com ninguém Até falando Ah não Teve uma briga com o médico O médico Você viu a postura dele Lutando boxe com o médico lá Assim A relação é muito boa Ele é um cara Muito bom Muito bom Muito bom treinador também Muito bom Não é só Só no dia a dia Não É um bom treinador Um cara fácil de lidar Chegou algum momento de São Paulo Perder ele Que eu vi que tinha Saudade do Equador Teve a saudade do Equador Então ele também foi muito correto Nessa questão Ele trouxe pra nós Ó Fui procurado Na seleção na Equatoria Na seleção Ele falou Eu quero continuar Como que tá aqui a minha condição no São Paulo Não, não A gente quer continuar Tá tudo certo Vambora Vamos tocar E aí ele recusou lá o Equador Não pediu Não pediu aumento Não pediu nada Ah não Quero ganhar mais um pouco Nada Nada Só trouxe pra vocês uma proposta Só trouxe a proposta e falou Cara Qual que é a minha realidade Qual que é a minha segurança aqui Vocês querem que eu fique Não tem uma proposta Não, nós queremos que você fique Vamos embora Vamos tocar a temporada Tá tudo certo E a satisfação Que até aqui estão sendo cumpridos E eu acho que vocês são satisfeitos Já que estão sendo cumpridos esses resultados A parte técnica A promoção da garotada da base Que a gente tá falando Qual que é o nível de satisfação O que que você também encontra Que nessas reuniões Eu sei que às vezes é difícil Nem pode falar tudo Mas que você acha que tem a melhorar Eu acho que assim Eu acho que o Zubel Dia O principal que ele precisava entender E é o que ele tá melhorando A cada momento É entender o futebol brasileiro É duro pro cara que vem de outro país Entendeu o que é futebol brasileiro Porque o primeiro que o futebol brasileiro É assim O Palmeiras foi jogar Com o Atlético Goianiense Que é o lanterna do campeonato Foi um jogo dificílimo Ganhou de 1 a 0 ali Por quê? Porque o futebol brasileiro é isso O Criciúma agora Empatou com o Fluminense Lá no Rio Porque tem jogo do brasileiro O Vampeta que você entra e fala assim Não, não Tá ganho Não é bom Não tem E não é assim em outros países Ele tava lá na LDU Que era um time grande do Equador Ele sabe lá Tem o Barcelona Tem o... Acabou A discrepância é muito grande É muito grande Então entender o futebol brasileiro Demora um pouco mais O cara tem que entender Que não dá pra Ele olhar na tabela lá Que o Atlético Goianiense Tá em último lugar Você vai jogar em Goiânia E vou atacar Vou fazer Porque não é assim É diferente Então isso Isso o treinador vai aprendendo Então eu acho que ele tá só evoluindo No restante, cara A relação Isso não é problema Eu sempre falo, cara É... Quem escala E quem tem que escalar É treinador Ele é pago Remunerado Bem pra isso Diretor tem que cuidar Que as coisas funcionem Problema campo Campo É treinador E você avalia Se as coisas estão indo E agora E estão indo A avaliação é boa É muito boa Faltam aí duas semanas Pra terminar o combate brasileiro Tá aí na reta final Dados finais E aí a gente A gente começou o programa As especulações Todo mundo Oferece jogadores E tal Vai comprar alguém Tem alguém pra vender É... E o Wendel Vem pro São Paulo Não Não sei, cara Vou pegar assim Tá aí o poto, né Eu sou sempre muito claro, cara Porque eu não tenho Você que não pode abrir Porque tem um monte de gente também Mas assim O Wendel é um jogador Que nos interessa É claro que eu tenho Um patamar de possibilidade De investimento Por exemplo Vamos lá Alexandro Alexandro que foi pro Flamengo Ele nos interessou Em um determinado momento Só que Financeiramente Não dava pra competir Com a proposta Que ele tinha do Flamengo Então aí Não deu Mas já havia a proposta do Flamengo Ou sempre teve aquela dificuldade De encontrar um denominador Com o Alexandro Não, cara Assim Os valores que a gente conversava Com o Alexandro Caminhavam bem Só que Em determinado momento Das negociações Chega uma proposta do Flamengo Que é Maior do que a nossa Consideravelmente É O Zubel dia nessa janela Já que Sabendo que vai Permanente Pra próxima temporada Já pediu reforços Já tá aceitando Ele pediu o nove O governador sempre tá pedindo o nove Ele pediu o nove Treinador sempre Nunca tá satisfeito Não, não tem Treinador Nem porque é mais, né O Sampaoli Que é assim, né Sampaoli Quem vai trabalhar com o Sampaoli Diz que é o ano todo Pedindo jogadão Eu preciso de ABC Traz ABC Agora eu preciso do D e F Só que tem uma coisa Que eu tenho que falar aqui Desses treinadores E o Zubel dia Também é um perfil Cara É muito tranquilo Isso com o cara Porque quando Quando eu fui contratar lá O Zubel dia Que a gente fez um Uma live lá com ele Pra contratação Eu falei Cara Primeira coisa que eu vou te dizer Não tem dinheiro Então assim Porque você tá É Você tá no Equador Vai vir pro Brasil Pro São Paulo Achando que vai ser Não é, cara Tô te falando Pé no chão Pé no chão Tem pouco recurso Então O que que o Zubel dia Entende isso muito bem Nas reuniões que a gente Faz o tempo inteiro O Zubel dia sabe Qual é a gaveta Que a gente pode Trabalhar E até onde dá pra ir Então o Kaleira É muito tranquilo Claro que pede jogador É normal Então hoje Nós estamos atrás De um lateral Esquerdo E o Endo É um lateral que interessa É uma das opções É uma das opções A gente gosta muito do Endo Acho que é um jogador Que agregaria Passando convocado Agora Convocado Perdemos o Wellington Que é um bom lateral E não precisamos De mais um lateral A gente está procurando Um lateral direito Por causa do Rafinha Que o Rafinha deve Ficar até o meio do ano Então eu tenho o Igor E preciso de mais Um lateral Então o Rafinha Eu acho que isso Não tinha sido dito Publicamente Rafinha tem uma Uma tendência Mais real De ficar até o meio do ano Sim Cara Eu tenho Eu tenho É Muito desejo Que o Rafinha fique Tanto pelo Basta ver O Vampeta jogou bola E isso é uma coisa Que pra gente É muito claro O Rafinha jogou De lateral esquerdo Foi Conto o Atlético Mineiro Sabe o que acontece Ninguém se cria No setor Ele Porque ele é o Rafinha Ele Taticamente Sabe Sabe se posicionar Sabe o atalho Não comprometeu Não compromete Por quê Porque é um jogador Do patamar E além disso Ele é o principal Líder do nosso elenco Um cara que só faz bem Pro elenco todo Então assim Eu preciso Do Rafinha Mais um tempo mesmo Então A gente quer que ele fique Ele quer ficar até o meio do ano A gente quer que ele fique Mais um tempo A gente tá discutindo um pouco Se ele vai ficar Até o final do Paulista Se vai ficar até o final Até o meio do ano Eu acho mais Eu acho Falei até pra ele isso Eu acho que pra ele É o melhor até o final do Paulista Que é um campeonato Termina Começa e termina Não é porque sai no meio do É ainda que vai ter a pausa Do Super Mundial Então é um negócio muito engraçado Ele tá na reda final do Brasileiro E você pega O São Paulo é o único time no Brasil Que tem o tricampeonato seguido Todo mundo chegou a B Corinthians, Inter Eu já sei que você vai perguntar Vai ter uma situação Que provavelmente Eu acho que vai acontecer isso Pro torcedor É uma coisa Mas quem trabalha com bola No dia a dia Provavelmente vai ter A situação na última rodada De ir ao São Paulo Jogar contra o Botafogo E tá ali Vizinho de porta Dos seus maiores rivais E esse rival Pode igualar A única conquista De um único time no Brasil Que tem Três títulos seguidos É pra nós que trabalhamos Com profissionais E o torcedor Pensa de frente Pô, quero que se foda Não ganha não Não tem que ganhar Porque senão O Palmeiras pode igualar Hoje eu Fico pensando nesse caso Olha só o que vai acontecer Na última rodada Do Campeonato Brasileiro Até hoje E de repente São Paulo precisando também Da vitória Pra ir direto Não ir pra uma pré-libertadora É isso Na verdade é o seguinte Você já imaginou isso? Até hoje Tem dirigente de São Paulo Que é cobrado Pelos gols do Grafite É verdade Quando jogou o Corinthians Que salvou o Corinthians Não adianta A história é o seguinte Primeiro eu vou torcer Agora que eu estava Olhando a tabela Eu vou torcer o seguinte O Botafogo empata Com o Inter Lá em Porto Alegre E o Cruzeiro bate O Palmeiras Abre quatro Acabou o meu problema Hoje eu recebi Hoje eu recebi De um grupo De torcedores A escalação do São Paulo Que eu tenho que pôr Contra o Botafogo Eu estou na ponta esquerda Vai lá você De ponta esquerda Mas aí eu estava pensando Assim Esse foi um tema de debate Com alguns amigos também E aí eu falei assim Olha Sinceramente O que eu gostaria Que acontecesse O Botafogo pode ganhar A Libertadores Já garante O São Paulo O Botafogo ganha do Inter E o Palmeiras já perde Mas sábado Sábado já matou esse problema Se o Botafogo ganha A Libertadores O São Paulo já está Na Libertadores Na fase de grupos Aí É férias Aí bota sub-20 Bota a garotada Aí vê o que que acontece Entendeu Aí não precisa entrar Com o pé mole Mas você entra Com a garotada Os reservas Você entra com outro time Alternativo E na base Quem é hoje assim Os jogadores De ponta Promissores Cara eu acho que Já está assim A gente tem uma geração Bem boa Que não está pronta Mas uma geração bem boa Foi adiantada né É Nós temos agora O Rian Francisco Que é o centroavante Craque Da base Tem muito gol Ele é um centroavante Diferente Ele é pequeno Mas muito posicionamento Na área Nós temos pelo lado direito O Ferreira Que é um jogador Que ele era camisa 10 Deslocou para a direita Tem muito corte para dentro O Van Pett Finaliza muito bem Chuta muito bem O gol Forte É forte É um jogador Eu tenho os dois laterais Da base Que é o Igor Filiusberto E o Riquelme Que são laterais Com bastante qualidade Eu tenho meia Camisa 10 O Alves Que é um jogador Muito bom E um volante O Hugo Que é um segundo volante Com muito dinâmico Então eu tenho Uma geração Bem boa Mas é uma geração Que eu preciso Que eu acredito Que 25 Ela vai passar Por aquela transição Amadurecendo Amadurecendo Sobe lá Treina com o profissional Volta para a base Joga na base Ah Pega um joguinho aí Que dá para Que a gente precisa Dar uma mesclada Põe um menino aqui Outro ali Vamos ver como eles vão sair Como foi o Willian Mais ou menos Então Você acha que o Willian Vai ter mais espaço Agora Eu acho que o Willian O Willian é um grande jogador Cara O Willian é um jogador Ele é diferente do Ferreira O Ferreira é um jogador De muito drible De um contra um O Ferreira é um jogador Hábil no drible O Willian é um jogador De muita velocidade De força O Willian é um jogador É Eu brinco que é para jogar Num futebol mais reativo O Ferreira quebra a linha Porque ele é um driblador O Willian Você botou um a zero E espetar o Willian na esquerda E botar ele para correr Ele Ele Isso vem sendo conversado Com o Zubel Dias Ah sempre 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 E o Zubel Dias adora o Willian Que é uma coisa Que é muito cobrada Pela torcida atualmente Mas talvez não fosse o momento É essa a leitura Que você faz Pelo calendário Pelo momento Que o São Paulo precisava E mais Eu tenho Cara Eu Na minha visão Isso é uma visão minha Eu tenho o Ferreira Que é Um jogador diferenciado Um contra um Um contra um Na ausência dele O São Paulo caiu bastante Ele é muito diferente Entendeu Ele é um jogador Que quebra a linha E basicamente É o driblador Que eu tenho Driblador É ele Então assim O Willian vai ter o tempo dele É um menino Tem 20 anos Aí vai ter tempo De estourar É um grande jogador Eu não sei quanto tempo Fica no São Paulo Porque é um jogador Que o mercado Externo Olha E a conversa com ele Como é que ele reage Ao planejamento O Willian é um menino Espetacular Ele sabe Que a carreira dele Vai ter a hora Ele sabe disso Ele é tranquilo Menino trabalhador Não cria problema nenhum Querido por todo mundo Ele sabe Só que ele é assim Ele confia muito Na qualidade dele Então ele sabe Que vai ter a hora dele Então ele fica esperando Vai ter ele já quase Quase teve Ele sentiu um pouquinho O jogo do Botafogo aqui Ele ainda é menino Então o Zimbledo Foi muito bem naquele momento Não é fácil tirar um menino Com 30 minutos Que nem tirou ele Não é fácil Mas naquele A entrada do Luciano Naquele dia Melhorou o São Paulo Contra o Botafogo Então assim Vai ter o tempo dele É um menino Como teve o Beraldo O professor Wanderlei Nogueira sempre fala aqui Contratação boa É aquela que dá certo Como foi a passagem Do James Rodrigues Para o São Paulo Eu digo assim Até como um ser humano Como uma pessoa No dia a dia Era Você falou aqui A gente sabe Eu conheço o Rafinha Tenho uma amizade com o Rafinha O Rafinha é um cara da hora Gente boa demais Como foi essa passagem Do James Rodrigues Para o São Paulo É uma pena Porque eu gosto de ser claro O Rafinha Obviamente não deu certo No São Paulo Não tem que esconder Não É isso, aquilo Não teve nada Não deu certo Agora Ele era Chegava na hora Chegava cedo Coisa de jogador Que jogou na Europa Chegava uma hora antes Para fazer o preparo dele Só que o que aconteceu Isso está muito claro O time nosso É muito competitivo Não é um time Tecnicamente É competição E aí o que E o Ramos Porque eu sempre digo isso Tem gente que não entende O Ramos na Colômbia O Ramos Entendam Ele é o Pelé Do futebol colombiano Na Colômbia É o maior jogador Eu acho que ele está Se você pegar aquela geração Que teve Com as frilhas Valderrama O futebol colombiano Nunca foi Não Não tem grandes jogadores E ele Ele foi apontado agora Como o maior Jogador da história Do futebol colombiano Você vai falar Para um colombiano Sobre o Ramos E os caras O que acontece Todos Faz o jogo Faz o jogo Para ele Ele é o Quinteiro O Quinteiro Que joga no Haskell Ele é o Mas isso não foi Conversado com ele Não é bem assim Isso não tem conversa Ele chega E aí vai ver O que vai acontecer No dia a dia Do elenco Então se ele começar A te entregar Jogador de futebol Se ele começar A te entregar O cara fala Vem o bicho Vem a vitória Vem tudo Nele Se isso começa A não andar Ele vai ter que dar mais Ele vai ter que dar mais Ele vai ter que correr mais Ele vai ter que participar mais Se ele não fizer E aí ele não é Ele não tem esse perfil físico Ele não Não é um jogador Intenso Ele é um jogador É craque Mas não é intenso E num time competitivo Quando a coisa Não começou A andar Com ele em campo Tão diferente Do resto O todo Vai embora E ele fica É assim É do futebol Não tem jeito A gente vai falar Bastante sobre isso Daqui a pouquinho A gente continua Essa entrevista Com o Carlos Belmonte Depois desse rápido intervalinho Já já voltamos Reis da Resenha A gente vai ter que ir para a gente A gente vai ter que ir para a gente Estamos de volta, estamos de volta aqui com o Carlos Belmonte Para falar bastante sobre esse São Paulo Sobre o futebol brasileiro em geral Porque afinal, as decisões que se tomam Obviamente mexem com 20 Você já parou para pensar que as decisões que você, o Júlio Casares Mexem com 20 milhões de pessoas? É, na verdade, cara Eu não só pensei Como é que é isso? Não só pensei como eu sou um desses 20 milhões Eu falo que eu vim, como o Júlio também, e é fato A gente veio da arquibancada do Morumbi Eu tenho mais de mil jogos assistidos do São Paulo Eu vim da arquibancada do Morumbi E o Júlio também, a gente veio de lá Esse dia eu fiz uma crítica Eu falei assim Mas lá no São Paulo tem o Belmonte, tem o Milton Cruz Tem o Maurício Ramalho Tem o próprio presidente Casares O Zilbel Dias chegou O Abel está aí Os caras tomam muito cartão E um treinador quando está à beira do campo É uma coisa Quando o jogador vê que é o treinador que está Com respeito é um Outro quando você bota um auxiliar E chegou um momento dentro da competição Que a gente comentando aqui Que não estava nem o Zubeldia Nem o auxiliar, que é o Catoriana Eu digo, será que não tem autonomia Chega a dizer por causa Velho, quando você A gente te paga Você é funcionário E você está me deixando Na beira do campo E é diferente aqui no Brasil Você vai ser expulso mesmo Porque eu acho que Duas coisas aí no futebol Que tem que ter O dirigente Essa autonomia de pegar o treinador O próprio Abel do Palmeiras E outros e outros Fernando Diniz Tem uma galera aí que Com esse negócio dos cartões amarelos Está sendo expulso Não fica à beira do campo E o jogador tirar a camisa Quando o jogador tira a camisa Que toma o amarelo Você desfalca a equipe E hoje as competições Como não está sendo Um jogador de qualidade Ficando fora Puta problema O cartão Porque tirou a camisa Sabendo que não pode Tem que ser multado Eu vou apresentar É o seguinte Essa conversa de Não estar à beira do campo Pegar o Zubeldia Tudo bem Ser intenso Tudo mais mesmo Tem coisas que não pode fazer Eu acho que Eu estava somando Deu quantos checos Acho que a gente estava no jogo 19 cartões amarelos 19 cartões Não, acho que são 19 cartões 17 amarelos E dois A gente aqui Trabalhando junto Alguém tem que falar isso Primeiro assim Eu já conversei com o Zubeldia Disso aí Mas dez vezes O problema O que ele O que ele fala Cara Eu sei Mas eu não Teve um momento Que não estava nem ele Não consigo Não dá para raciocinar Esse ano teve um momento Que não estava nem ele Não auxiliar Foi o Gruezo É, foi o Gruezo Ele fala assim Contra o Goiás Foi o Gruezo Eu sei Ele fala que sabe Mas eu não consigo Na hora Eu entro E a gente fala É Eu brinquei com ele Falei Já que você não consegue Eu vou conversar com a FIFA Para a zona do treinador Entrar um metro Dentro do campo Porque aí Você pode tomar o cartão Porque ele entra no campo Toda hora E ele fala Que não consegue E aí Tem um pouco Que a gente vai trabalhando Que assim É difícil Porque tem a naturalidade Do cara Eu brinco sempre Você jogou também Serginho Chulapa Ídolo meu Ídolo Fantástico jogador Maior atireiro Do estado de São Paulo É um ídolo fantástico O que que se criou Em 82 Para o Serginho Chulapa Não Serginho Você não pode ser o Serginho Você não ser Aí sabe o que aconteceu Muita gente fala Que a seleção não ganhou Porque o Serginho Naquela Copa Não foi Sabe o que ele foi Ele não foi o Serginho Porque o Serginho É aquele Serginho O Serginho Só tem um Serginho Que vai brigar Vai abraçar Vai dar cotovelada Vai fazer É o Serginho Cara Não tem Então assim Você não consegue mudar A personalidade Eu peço pra ele Mas aí dá Cinco minutos de jogo Ele já tá daquele jeito O louco Você compra o pacote É um pacote É um pacote Ou você Agora Isso é uma coisa A outra eu concordo com você Isso a gente fala muito Cara Não toma cartão à toa Porque você faz falta Eu gosto do Luciano jogando Mas o Luciano Mas você sabe que o Luciano Melhorou bastante Eu tenho percebido O Dudu era assim no Palmeiras O Dudu melhorou bastante Aí tem alguns personagens Aqui no Futebol Você pega o Luciano Você pega lá O Gabigol O Felipe Melo O Hulk Então nem se fala Tem alguns personagens É que o Luciano Era mais por reclamações Ali com a arbitragem Mas eu não sei Você sabe Quando que eu percebo Que o Luciano Melhorou muito nisso Essa era a minha grande crítica Eu acho que é um grande jogador Importante para o Elenco de São Paulo Mas tinha esse problema No jogo contra o Palmeiras Acho que no jogo contra o Palmeiras No Allianz Parque de São Paulo Perde Depois que ele é expulso Eu acho que Dali pra frente Ele parou Eu não sei Eu tenho essa impressão Posso estar muito enganado A gente fala muito Com o jogador Cara Luciano Você tem potencial Você tá aí brigando Pra ser artilheiro Um cartão amarelo Te tira Do Do jogo Acaba com essa Não E prejudica a equipe também Prejudica Aí tem uma coisa Que se bate muito aqui Que é sobre São Paulo sempre Lotando estádio Na média Sempre de 40 50 acima Independente de qualquer competição O modo de venda Dos ingressos Cara assim E aí Eu sempre falo isso Porque não é Eu não fujo nunca Não é a minha Não é a minha Área de atuação Todo mundo cobra muito Isso cobra Pra melhorar Primeiro assim Cara É É É um estado De 60 mil lugares Nós temos uma média De público De 43 45 mil Então assim Na normalidade A coisa anda Porque ainda sobrou 15 mil lugares Pra vender Então a coisa No normal anda Onde que dá Confusão Óbvio E sempre vai dar É difícil que não dê Eu vou jogar A semifinal Da Libertadores Aí eu tenho 60 mil Mas tem 150 50 mil 200 mil Querendo ir no jogo E eu só vou vender 60 mil E aí Obviamente Vai dar problema Não tem jeito Não tem estrutura Que não dê problema Na hora dos jogos Isso não é no São Paulo É no Corinthians No Palmeiras No Santos Você pode Onde for Quando No campeonato normal Não tem problema nenhum Eu jogo uns 38 jogos No brasileiro Não dá problema Mas chegou na hora Eu quero 150 mil Caras Querendo ir no jogo E só tem 60 mil E aí É difícil E aí Surgem as reclamações Claro que sempre Pode melhorar Eu nem sei Onde Um pouco A sardinha Para o meu lado Agora Pergunta Você me deu uma entrevista Num outro centro de custos Como fala o Mauro Betting Outro centro de custos E aí Você deu uma resposta Para mim Que eu estou aqui Para lhe cobrar Que é o seguinte Você falou que E para mim Como repórter Como setorista É muito importante Você tinha dito Que depois Estavam passando por reformas Ali Alguns gramados No CT Depois da reforma Do gramado número 1 Você tinha toda a intenção Do mundo De planejar A volta da imprensa Não todo dia Obviamente Entendo que também Tem coisa que não dá Para toda hora Ficar vendo Ou filmando E tudo mais Gradualmente Voltar A imprensa Aos treinos Do São Paulo Como estamos Já está de volta O campo 1 A ideia da gente E essa é uma ideia minha Eu não tenho Nenhuma restrição E pode dizer Para o seu Moury Se não tem O Zubel Dia Nunca demonstrou Nenhuma restrição A isso Eu acho que Há conjunturas Que facilitam Ou dificultam Então o que acontece Quando chega Também de novo O Vampeta foi jogador Quando chega a fase Decisiva de competição O menos O que o jogador quer É intercorrência No CT Os caras querem ficar O tempo inteiro Entre eles Então Não dá para ter Visita de conselheiro Não dá para ter nada Nessa hora O que eu acho E eu não posso dar como Ah É uma promessa Porque não depende Só do meu desejo Mas é o meu desejo E eu quero fazer Com que ele vim Eu quero começar A temporada Próxima Com um dia Por semana Aberto à imprensa Eu quero começar O campeonato paulista Essa é A minha ideia E a partir daí Tocar sempre Um dia Aberto Esse dia Não vai ser fixo Nem sempre Vai ter entrevista Coletiva Mas um dia Por semana A gente ter Um treino Aberto Isso Já conversei Com o Muricy Que concorda E principalmente Quem tem que concordar É o treinador E o elenco Porque é isso Eu preciso conversar Com o treinador Porque às vezes O treinador não gosta E aí se ele não gosta Eu não vou criar Um problema para ele Mas não tem nenhum problema Não tinha com o Dorival Antes Também não tenho Com o Zubildia Então a gente acha A ideia O planejamento todo É para que A partir do campeonato paulista A gente tenha Um dia por semana É importante Porque muitas vezes Rede social É um saco Ela é legal Mas pode ser um saco E muitas vezes A gente vê Ah, tal jogador Não gosta de tal Outro jogador E teve uma época Já há um tempo Eu acho que da última vez Que teve algo aberto A imprensa Falaram que o Reinaldo Não se dava bem com o Rafinha Alguma coisa desse tipo E aí teve um negócio Terminou o treino Ficou uma rodinha Reinaldo, Rafinha Pô, trocando um puta papo Eu falei Desculpa, estou aqui Não sei Eu estou vendo Completamente diferente Não, eu sei Mas é que plantam E a torcida começa A ter uma rejeição Com o jogador A ou B A partir dessas Dessas ilusões Por isso que eu acho Que às vezes é muito importante Também ter um olhar Não meu Eu, pessoalmente Sim, claro Mas a imprensa Pô, não tem nada disso É invenção aqui Esquece, segue a vida Tá tudo normal O município fala uma frase Que eu sempre falo O Zampeta jogou E sabe que é isso Quem nunca esteve lá No futebol Né? E isso eu me incluo Antes de estar lá Você acha que você entende Cara, você não entende 10% do que acontece Dentro O dia a dia O dia a dia do futebol É completamente diferente Do que todo mundo pensa Quando está do lado de fora Porque é isso que o Zampeta falou Cara, discussão em treino Tem todo dia Coisa mais normal O negocio é que discussão em treino Tem uma vez aqui Outra vez Então todo dia tem discussão em treino Né? E isso é normal Cara, você vai fazer Um rachão de amigo Tem discussão? Você acha que os caras Que são profissionais Estão treinando Não discutem? Agora, a relação Dos atletas Ela é sempre Só funciona Quando todo mundo se dá bem E os caras se dão bem E brigam E discutem Porque todo mundo discute É assim Então assim Eu tomo muito cuidado Né? Porque do mesmo jeito Que você está falando isso E é uma verdade Que você viu Não tinha nada Com o Rafinha E com o Reinaldo Você pode Em um determinado momento Estar lá E não ser nada Ter uma discussão De dois atletas E divulgar isso E virar Uma coisa gigante Que não é nada Outra coisa E isso Brincadeiras Entre os atletas São comuns E às vezes Elas podem Pelo externo Ser interpretado De outro jeito Entende? Às vezes sem querer Às vezes de forma maldosa Deliberadamente Deliberadamente Porque assim Porque o jogador brinca Um fala uma coisa O outro fala outra A linguagem do futebol Tá aqui o Van Peta Se eu tiver mentindo Van Peta Você me corrige Ela não é a linguagem Politicamente correta Não Não é A linguagem do futebol Não é a linguagem Politicamente correta Não é Ali os caras Estão no ambiente deles Então eu tenho que Preservar Muito esse ambiente deles Porque Eles são Como eu falei no começo O jogador É a essência Do negócio Eles tem que estar felizes Eu posso estar puto O resto Um monte de gente Pode estar chateada O jogador tem que estar bem O cara tem que estar bem Lógico É isso Como você vê O São Paulo sempre foi Um exemplo de Administração E de Estrutura Aí hoje você vê Grandes clubes aí no Brasil Com a estrutura toda Porque o São Paulo Sempre foi O time do Brasil Que todo mundo Tem que ser assim Vanguarda No que o São Paulo Pecou e ficou pra trás E agora o que vocês Estão tentando Recuperar Van Peta Já vou fazer um convite Aqui pro Chacon E pra Jovem Pan Pega um dia Pra fazer uma matéria especial Pra ir ver Pega Combina E vai lá Fazer uma matéria Vê o que é o CT Hoje em dia Hoje Lembra que teve aquele negócio Da piscina Que o Rogério Senne Vamos contar A piscina é o seguinte Tava lá Mas teve mesmo Teve Mas foi assim Hernan Crespo Tava lá Era o técnico Antes do Rogério Tinha a piscina A piscina tava lá Com vazamento Nós arrumamos o vazamento Cheguei pro Hernan Falei Hernan você usa Piscina no seu Não uso piscina nada Não uso piscina Mas não uso Não uso Não uso Recuperar atleta Em piscina Nada Aí eu tomei a decisão Na época Falei Pô sabe o que eu vou fazer Eu precisava de um reservatório Pra captar água de chuva Pra irrigar campo Eu falei Eu vou fechar A piscina E vou fazer um reservatório De água De captação de água Da chuva Pra eu economizar A gente gasta muito Com água Pra irrigar os campos Esse era o projeto Quando tava o Crespo A gente tava tocando isso Quando chega o Rogério O Rogério Vem e fala Eu gosto de piscina Eu gosto de piscina Só que a piscina tava vazia Ela tava sendo preparada Pra virar um reservatório de água Não tava nem fechada Nada Tava como tá Que a gente Isso Aí o que eu fiz Tá bom Então vamos Acabei com a ideia Do reservatório de água E ativei A piscina Que era só ativar Comprei equipamento De bomba Essas coisas que não tinha mais E ativei Então não teve nada Agora sim Sobre a estrutura A estrutura Não tenho E tô falando Por isso que eu tô convidando Pra ver Hoje a fisioterapia Do São Paulo É a mais avançada Do país Nós temos equipamentos Não é porque O Palmeiras Ou o Flamengo Ficou pra trás Sabe quem jogou comigo Sabe quem jogou comigo Que é meu amigo Faz anos Tem Eu moro em São Paulo Há 25 anos Acho que tem uns 30 anos Que eu não vejo O Betinho O Betinho Tá lá Jogou comigo no Vitória Ele é fisioterapeuta Fisioterapeuta Eu só vejo ele pela televisão E quando tem rachão Jogava pra caramba Ainda é o craque lá no rachão Sabe quem é Você aí Jogava Jogou comigo no Vitória É isso O Betinho Tá lá ainda Que ano é isso Jogou Quando a gente foi vice-campeão brasileiro Contra o Palmeiras Em 93 O Betinho fazia parte Fazia parte Tá lá E aí o que a gente vê hoje Caraca Eu tenho uma foto aqui Vou te mandar dele comigo Como a gente teve lá O Palmeiras e o Flamengo Fizeram antes A gente acabou fazendo depois Agora Então nós temos equipamentos Que nem o Palmeiras Por exemplo O Flamengo ainda tem Possivelmente vão ter em breve Mas é que a gente comprou agora Então É recente Muito recente Nossa fisioterapia Já é A mais moderna do país De novo Nossa área de preparação física Nós trocamos Todos os equipamentos São todos os equipamentos É que se cobrava muito isso Era aparelho velho Muito Todos os equipamentos O vestiário Vou falar pra vocês O vestiário do São Paulo Quando a gente chegou lá Era de dar vergonha Chuveiro elétrico Pingando água Cara Nós reformamos o vestiário Inteiro A gente fez uma sal Hoje é tudo ducha O São Paulo hoje Já tá Já tá E por isso que eu convido pra ir A gente já é primeiro mundo De novo Na área Porque sempre foi ponto de referência E agora Agora voltou Foi uma alegria muito grande Pra nós O filho do Bernardo O Bernardinho Teve lá com a gente Fazendo toda a recuperação dele agora Então hoje a gente já tá Nessa área A gente já tá Ponta de novo E isso dá muito orgulho Pra gente A gente diminuiu Nessa temporada Lesão muscular Em sete dias O tempo de recuperação Que era uma coisa Muito cobrada Pela torcida Sete dias Você vê que Você falou das redes sociais Praticamente sumiu Essa cobrança Porque quando começa A não ter a recorrência Você vê que nessa temporada Praticamente não se falou disso No São Paulo Falando em lesão rapidamente Você acha que as lesões Do Pablo Maia Alisson e Ferreira Mudaram a trajetória Do que foi o São Paulo no ano Ou poderia ter sido Muito melhor Em questão de resultados Você acha que eles são Peças vitais Eu acho que sim Claro Claro Porque assim Primeiro dizer Eu tenho uma Uma admiração E um Gosto de ver demais Jogar o Luiz Gustavo O Luiz Gustavo Hoje Deu conta do recado Então o que ele tem Jogado no São Paulo Primeiro o que ele é Como profissional E o que ele tem Jogado nessa posição É claro que O Pablo e o Alisson Fizeram foto Mas o Luiz Gustavo Jogou muita bola Nessa temporada Eu não botava fé Que ele ia aguentar tanto Até pela idade O Ferreira também Mas é claro Quanto mais Num elenco que Eu vivo da competição Quanto mais atleta Eu tenho À disposição Ainda mais Atletas que tinham Ganho A Copa do Brasil Como o Pablo E o Alisson Isso ajuda muito A encorpar o elenco Na temporada Então fizeram muita falta O presidente É que é esse aqui Olha aqui Ele aqui Olha o Betinho Esse time foi vice-campeão brasileiro O Alex O Alex Será que pega Será que pega Na nossa câmera Cadê Tá aí o Betinho Do meio Esse time aqui Foi vice-campeão brasileiro Palmeiras Palmeiras do Morumbi É isso aí Só não vai mostrar Pro Belmonte A foto que eu tenho Com você É Fiquei no autógrafo Fiquei no autógrafo Nossa Oito anos Tem a camisa até hoje Autografada Eu não ia muito Eu nunca Do jogo da seleção brasileira Não tinha muito Até fui num jogo No Morumbi Brasil Argentina 3x1 Jogou pouco Jogou pouco O Ampenta jogou pouco Naquele jogo Jogou quase nada Naquela partida O Pablo Maia Volta quando? O Pablo Maia Volta na pré-temporada A gente tá fazendo Todo o trabalho Pra que quando a gente Começar a pré-temporada Lá nos Estados Unidos Já tá no campo Já tá fazendo transição O Alisson voltou agora O Alisson voltou Já voltou A gente tem hoje O Galopo Que fez o menisco Mas é 3 a 4 3 a 4 semanas O Michel também Já voltou Que tava Tava contundido Então assim A gente tem pouca gente Hoje Muito pouca gente No departamento Departamento médico Pouquinho E o São Paulo É favorável A uma liga? Ah Muito favorável Acho que a liga É uma solução Eu acho que isso Até é um problema O presidente Júlio Trabalha muito nisso Muito, muito E isso é uma coisa Que sempre a gente conversa Cara Precisava ter uma união Dos clubes A liga era importante Mas aí tem a Libra Aí tem a liga forte Era o ideal Que todo mundo estivesse junto Caminhando no mesmo caminho Porque isso fortaleceria O futebol O futebol brasileiro E o presidente Eu sempre brinco lá Que o Júlio O Júlio Pô não dá Ele deve ter O dia dele Deve ter umas 30 horas Porque cara Ele não para Ele tá aqui Tá ali Tá lá Tá aqui Mas ele trabalha Muito pra essa Muito pra essa coisa Da Libra aí Muito mesmo A gente tá na reta final Já Você tava falando Interrompeu A conversa foi Pra outro lado Só queria voltar O São Paulo O São Paulo O São Paulo tá pensando Em 2025 Até na questão De reforços Eu sei que o torcedor Tá muito curioso Pra saber sobre isso Solou lateral Esquerdo Lateral direito E não continuou Tem mais A gente acha Que a gente precisa Também de um Meio campo Meia-taquante Ele camisa 10 É Mas porque só temos Nessa função Originalmente Temos o Luciano Às vezes o Lucas Também joga por lá Mas joga pela direita Então a gente acha Que precisa de mais um Esses são os focos Do São Paulo É o foco Da gente é esse Mas já O torcedor precisa Entender que nós Estamos passando Por um novo momento Eu só vou conseguir Contratar jogadores Se eu tirar também Jogadores do elenco Entende? Porque eu preciso Equalizar a folha Pra que sobre dinheiro Pra que eu traga Outro jogador E há uma projeção De venda Há uma projeção De venda Principalmente molecada É projeção de venda Projeção de algumas saídas A gente tá Por isso que eu falo Tô mapeando o elenco Com o Zubeldia E não só eu Eu, o Muricy O Rui O Nelson O pessoal do futebol O Fernando A gente tem mapeado O tempo inteiro Pra ver quem pode sair Quem pode chegar Pra que a gente Tente equalizar E ter esses jogadores Que a gente acha importantes Saiu uma notícia Que o Zubeldia Teria pedido um centroavante Ele chegou a conversar Sim, ele conversou com a gente Sobre um centroavante Não porque ele Ele tem muita preocupação Com o tamanho da temporada E o nosso time Depende muito Do centroavante Quando o Caleri sai Tem um André e o Caleri Só Só tem um André e o Caleri Então veja só Se um tiver machucado Não tem já Eu não tenho uma peça Não tem esse terceiro E esse terceiro Eu vi muito torcedor Falando que esse terceiro Poderia ser o Rian Francisco É o que não tá pronto ainda É, mas o que eu quero fazer Isso eu conversei bastante Com o Zubeldia Eu quero que ele veja O Rian um pouco lá Então o que nós vamos fazer Terminada a pré-temporada Nos Estados Unidos Que o Rian não vai Porque tem a Copa São Paulo E a gente acha importante Eles estarem na Copa São Paulo Porque a Copa São Paulo Também torna um jogador maior Na volta Durante o Paulista Nós vamos observar bastante O Rian também Pra ver se ele vai Chegar, se adaptar Poder ser Como foi o Juan O Juan foi essa terceira opção Durante um tempo A saída dele Perde essa terceira opção Então nós vamos Vamos pensar um pouco Primeiro eu quero que ele veja O Rian no profissional Depois nós vamos pensar Se tem necessidade ou não E nessas contratações Então Dá pra passar um recado Do torcedor assim Olha A gente vai atrás do mercado Mas não esperem Um caminhão Uma baciada De refletir Vai ser pontual Vai ser pontual E também dentro Do que a gente pode fazer Gastar É, gastar Porque eu não Primeiro que Não tenho dinheiro Então eu preciso Trazer por empréstimo Preciso, né Por exemplo Por que eu tenho Que me preparar bem Para a temporada Eu tenho No meio do ano Eu tenho quatro jogadores Emprestados Termina o empréstimo Ou você compra Então Eu tenho que entender Por exemplo Hoje Hoje O Juan é titular do time O zagueiro Então Nosso desejo Mas vocês acham Que é o cara que vale Hoje ele está Estipulado Passa 26 milhões Para compra É isso? Não, não Menos É menos Porque é isso que foi Veiculado Não, não É menos É bem menos É bem menos Consideravelmente Mas é um valor A gente O Marcos Antônio Não tem jogado muito Então a gente acha Que o Marcos Antônio Também pode ser um jogador Que a gente tenha o desejo De ficar O Santi ainda teve Pouca oportunidade O Jamal também ainda Não jogou muito Então a gente vai observar Até o meio do ano Também essa situação Santiago foi um pedido Do Zubeldia? Não, na verdade O Zubeldia Ele nunca fez Pedidos assim Nominais Ele fala mais ou menos O que ele pensa Do jogador Perfil Perfil Aí a gente busca Aí claro Bate com ele Antes de trazer Ó Dentro do perfil O que você pediu Nós vimos esse aqui O que você acha? Esse aqui dá Esse não dá Esse aqui E aí vamos ainda Até chegar nos nomes Boa É isso? Fechamos? É isso Ah Tranquilo, hein? Você tá feliz, né? Vai vir reforços Ah Eu tô tranquilo Eu tô Sítica O Ender O Ender já tá aí na pista Eu acho que é um bom jogador Joga bem O Ender joga muito Tem outro lateral direito Que ouvi dizer Que é São Paulinho também Que torcedor do Cruzeiro Não tá gostando muito dele Também é uma boa Belmonte Muito obrigado Valeu Belmonte Obrigado eu Obrigado 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 mesmo Pamp Mais um aí Mais um, né? Tá Só Estamos chegando Daqui a pouco a 100 Reis da Resenha Maravilha, hein? Valeu gente Obrigado Obrigado Belmonte Obrigado pra você Que nos acompanhou até aqui Um forte abraço Semana que vem Tem mais Reis da Resenha Pra você aqui na Jovem Pan Até mais Tchau, tchau Reis da Resenha Realização Jovem Pan News Tchau, tchau Tchau, tchau